A polícia ainda não tem pistas para elucidar o sequestro da bebê Ana Beatriz, de apenas dois meses de idade. Ela foi raptada na sexta-feira e o caso está sob investigação da Delegacia de Patrimônio. O titular é o delegado José Marcos. A mãe da criança, Maria Auxiliadora, já teve auto do pronto-socorro João Paulo II e hoje acompanhou policiais em diligências. Mas não há informações oficiais em função do sigilo das investigações. Mas sabe-se que a polícia já teria levantado pelo menos uma pista importante que pode levar aos criminosos. A família está desesperada. A mãe não falou mais à imprensa sobre o caso. E a polícia está otimista, tentando trazer a pequena Ana Beatriz de volta.